Bom, pra começar vocês vão precisar de um baldinho de caveira e é fácil de achar em lojas de artigo de festa E aí com o papel crepom verde eu coloquei dentro desse baldinho E por cima eu coloquei uma velinha de plástico eletrônica laranja Essa velinha ela também vende em artigos de festa Peguei um inseto que eu também comprei em lojas de artigos de festa de plástico laranja pra combinar com a vela Pra dar um destaque já que o baldinho é branco e colei na alcinha do balde Também colei uma baratinha pra fazer todo esse enfeite pra gente colocar na mesa Se você se interessa por assunto de festa e quer trabalhar com isso Eu vou deixar aqui abaixo um link pra um curso que vocês podem se tornar decoradoras de festa em 30 dias É um curso muito bom pra quem quer trabalhar na área Então não esqueça, o link vai estar aqui abaixo no box de informações E também não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau!